Enigma do Oriente Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico WhatsApp na tela do vídeo Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais Lembrando que a promoção de 5 perguntas A resposta é gravada via áudio ou gravação de vídeo Resposta no mesmo dia Como está a vida dele ou a vida dela? Opção 1, Oxumare Opção 2, Nanã Para quem já teve relacionamento com essa pessoa Relacionamento sério Opção 3, Manhã Manjá Opção 4, Manhã Xum Para quem nunca teve nada com essa pessoa sério Você ficou ou quer ficar Adapte a sua situação Ou já até deu uma ficadinha Mas o relacionamento não é sério Olha que está bem explicado Você já se inscreveu em nosso canal? Já deixou o like? Já ativou o sininho? Então gratidão Então vamos para o vídeo Se você não conseguiu fazer a sua escolha Deu uma pausa no vídeo, tá pessoal? Vou dar continuidade aqui Qual a opção 1 do Sr. Oxumare? Vamos ver aqui O Oxumare abençoe a todos Hoje, amanhã e sempre Pensa na pessoa Lembrando que a opção 1 é para quem já teve relacionamento Como está a vida dessa pessoa Em relação a você Como está a vida dessa pessoa, aliás Desculpa São muitos vídeos, né gente? Como está a vida dessa pessoa Para quem está afastado, né gente? Como é que está a vida dessa pessoa? Mentaliza essa pessoa Vou falar só para vocês aqui Vou falar baixinho Para ninguém ouvir, tá? Como é que está a vida dessa pessoa hoje, pessoal? Bom, meus amigos Minhas amigas Minhas enigmáticas Minhas curujéticas A vida dessa pessoa Passa por Sofrimento É, tá gostando, né? Passa por tristezas Passa por lamentos Essa pessoa se está sentindo derrotada Está querendo se libertar De uma situação que ela possa estar envolvida Essa pessoa hoje tem um arrependimento Por não estar com você Ponto Ela deseja ter uma mudança nos caminhos dela E quando é falado em mudanças As mudanças É relacionada ao momento que ela está Ela quer Hoje ela gostaria de voltar para você Gostaria de entrar Te dar algum tipo de mensagem Ela já planeja em se comunicar com você Essa pessoa que sabe que agiu De criancice Sabe que agiu sem pensar Foi imatura É uma pessoa que ela Quer sim trazer uma transformação para a vida dela Só que no momento A vida dessa pessoa não está nada boa Essa pessoa hoje Ela passa por sérios problemas, tá? Ela realmente não consegue viver bem Entendeu? E ela deseja ter novo rumo na vida dela Essa pessoa aqui, gente Para muitos de vocês Ela deseja voltar Ela deseja te procurar As coisas não deram certo Para essa pessoa Está tudo muito enrolado Está tudo muito complicado Essa pessoa pensa muito Em ter uma estabilidade com você Para quem sabe que essa pessoa Está morando com alguém Ou está namorando com alguém Está tendo traição Está tendo brigas Está tendo confusões demais E a paz lá Não está acontecendo Muitos também Porque você Que se envolveu com essa pessoa Você desejou isso para ela E está acontecendo, tá, gente? O que você desejou É o que sai aqui para você Entendeu? Claro que é uma tiragem Para várias energias Adapte a sua situação Você está no canal Enigma do Oriente Deixe o seu recado Para Exumaré Coloque o seu nome O nome das pessoas Que você gosta Peça os seus pedidos Com fé Que eles serão realizados Pode acreditar Lembrando também a vocês aqui Da nossa promoção De 5 perguntas 5 perguntas Resposta via gravação de áudio Ou gravação de vídeo Pelo WhatsApp O WhatsApp está na tela do vídeo Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalhos espirituais Quero mandar logo Para o pessoal do Paraná Cuiabá Mato Grosso São Paulo Bahia Pernambuco Amazonas Pessoal do meu Rio de Janeiro Maravilhoso O pessoal de Minas Gerais O pessoal do Espírito Santo O pessoal Santa Catarina Natal Muita gente ligada No canal Enigma do Oriente A opção 2 É da Nanã Vamos ver o que a Nanã Traz para você Como está a vida Dessa pessoa Lembrando que a opção 2 É para quem já teve Relacionamento com essa pessoa Então faça o favor Mentaliza esse ser humano Fantástico Vamos ver como está A vida dessa pessoa Hoje pessoal Sei que você está curioso Sei que você está curiosa Para saber né Então traz a energia Dessa pessoa para cá Salve Nanã Como está a vida Dessa pessoa Mentaliza por favor Essa pessoa aí Então pessoal A Nanã Fala o seguinte Essa pessoa aqui Hoje A vida dela Ela não perdeu a esperança Ainda De Tentar voltar Para os seus caminhos De tentar te reconquistar Superar os obstáculos Que vocês tiveram A vida dessa pessoa Hoje Uma vida que passa Por muito desequilíbrio emocional Essa pessoa Carrega algumas tristezas Algumas mágoas E ela deseja sim Ter uma reconciliação Com você Ela acredita que vai ter Bons resultados Mas a vida dela Em si não está boa Essa pessoa Foi tirada de você Por magia Essa pessoa não está bem Está passando muita dificuldade Os caminhos estão fechados Parece que a pessoa Que está com ela atualmente É uma pessoa Que faz algum tipo De feitiço Para ter ela Tá E com isso Essa pessoa Está No momento Está bem Com essa pessoa Mas muitas vezes Ela oscila Entendeu Muitas vezes Ela sabe E não entende Por que está longe de você Só que essa pessoa Pensa demais em você Então ela entra em choque Ela entra em confronto Com você Mas sim A maioria das vezes Essa pessoa Permanece bem Com a pessoa Que ela está Porque essa pessoa Utiliza de magia Para prender Esse ser humano Agora Essa pessoa Não te esqueceu Com isso Ela entra em choque Ela tem um bloqueio Ela não está 100% feliz Com quem ela está Por que? Ela é manipulada Espiritualmente Para poder estar Com essa pessoa Aqui não fala Mas essa pessoa Não te esqueceu Só que Não posso negar Que tem momentos Que ela fica bem Com essa pessoa Que está Só que Existe magia Existe também Muita briga Entre eles Está muita confusão A vida dessa pessoa Não tem paz Se não fosse Essa magia Essa pessoa Não estaria Com esse ser humano Aí Que entrou Como uma novidade Na vida dela Tá bom? É o que Nanã Traz para você Coloca o seu nome O nome da pessoa Que você gosta Para que a Nanã Abençoe você E a pessoa Peça os seus pedidinhos Para que Nanã Corte de vez Essa maldade Que estão fazendo Para esse ser humano Vamos agora Para a opção Número 3 Da nossa Querida Maravilhosa Poderosa Mãe Emanjá Que Mãe Emanjá Abençoe o caminho De todos vocês Que todos vocês Possam ter sim Felicidade Tá bom? Quero mandar um alô Para todos os amigos Tarólogos Todos os canais Que levam para você Sempre um caminho Leva sempre uma tranquilidade Para o seu coração Opa Perdão Mãe Emanjá Vamos agora Para a opção Número 3 Da Mãe Emanjá Adoiar Como está a vida Da pessoa Lembrando que agora São para pessoas Que não tiveram Relacionamento Tá? Se está conhecendo Alguém Você já conhece Já deu uma ficadinha E quer saber Como está a vida Dessa pessoa agora Então eu vou falar Para você Através da Mãe Emanjá Vocês são amigos Ah, pararam de se falar Nossa Meus queridos Minhas queridas Enigmáticas Corujetes Presta atenção aqui A vida dessa pessoa Que você estava conhecendo Que você tinha uma amizade Ou estava fazendo amizade Essa pessoa aqui Vocês romperam Depois desse rompimento Aí Dessa amizade colorida Também Adapta essa situação Depois desse rompimento Essa pessoa está sofrendo muito Sabe? Por que isso? Porque a pessoa tem muito desejo Por você A pessoa gostaria de estar com você A pessoa tem planos Em relação a você E ela quer sim Acabar com esse distanciamento Muitos aqui Estão sem se falar Ou estão muito frios Essa pessoa Ela quer mudar isso Porque essa pessoa deseja Ter uma união com você Essa pessoa deseja Ter momentos com você E eu vejo uma sorte grande Para que uma nova oportunidade Aconteça Para vocês demonstrarem O que vocês desejam Um com o outro Para muitos aqui Você ainda pode ter Um relacionamento sério Com essa pessoa Essa pessoa não te esqueceu E aqui existe possibilidade sim Essa pessoa te vigia Essa pessoa vai te procurar Essa pessoa vai agir com sabedoria Para poder tentar Uma reaproximação de você A vida dessa pessoa Longe de você Está passando por desgaste Essa pessoa aí Gostaria muito De estar com você Mas existe também Um tipo de orgulho Zinho aqui Tá gente Mas se a pessoa Volta a falar com você sim Essa amizade aí Vai voltar Vocês Tem que estar juntos Eu vejo sorte Para isso A mãe é manjar Merece o que de você? Merece que você Deixe o seu nome Nome das pessoas Que você quer Faça os seus pedidos Para participar também Da corrente de oração Lembrando a vocês Se você achou Que não combinou Com a sua realidade Assista ao outro montinho Ou participe Da nossa promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico WhatsApp está na tela Do vídeo Ok? Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais A resposta é dada Via gravação de áudio Ou gravação de vídeo Pelo WhatsApp Vamos agora Para a poderosa Maravilhosa Mãe Oxum Quem ama Mãe Oxum Coloque a Mãe Nos comentários Vamos ver Que a nossa querida E poderosa Mãe Oxum Aqui Tá? Como está A vida dessa pessoa Que você estava conhecendo Ou que você conhece Quer ficar com essa pessoa Ou já deu Aquela ficadinha Básica Rápida Vamos ver aqui Como está a vida Dessa pessoa Mentaliza esse ser humano Por favor Que a Mãe Oxum Abençoe a todos Oraieie Minha Mãe Oxum Como está Mãe Oxum A vida dessa pessoa Aí de novo Era uma amizade Sim Vocês estavam se conhecendo Tem aquele desejo gostoso Oh meu Deus Vamos lá pessoal Muito parecido Com o número 3 Aqui A Mãe Oxum Fala que essa pessoa É uma pessoa Com uma energia maravilhosa A vida dela Não está mal Está bem Tá? É uma pessoa alegre É uma pessoa feliz É uma pessoa muito positiva E essa pessoa Ela tem um carinho Muito grande por você Tem uma amizade aqui Tem um interesse Tem um desejo E eu vejo aqui Uma harmonia acontecendo Entre vocês Essa pessoa Não está com a vida Mal Estava sim Com uma vida boa Essa pessoa já tem Um tipo de sentimento Por você Pensa em você Pensa sim Em te procurar Aqui ela vai te procurar Mas aqui vai demorar Mais um pouquinho Tá? Essa pessoa aqui Está finalizando Alguma coisa Para poder te procurar Então aqui Essa amizade colorida Essa amizade Sim Ainda vai ter Mais uma nova etapa Onde vocês vão ter Uma sincronia Ainda maior Gostou? Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Gratidão a todos Compartilhe esse vídeo Se inscreva em nosso canal Gratidão Emigma do Oriente E aí E aí E aí E aí Obrigado.